Gente, uma comitiva do governo do estado vai estar hoje em Ribas do Rio Pardo, município que recebe o maior investimento privado do Brasil, que é a construção da nova fábrica de celulose da Suzano. A Isabela Eduarte tem as informações pra gente, direto da CBN em Campo Grande. Bom dia, Ana Cristina. O governador Eduardo Rida e os secretários do estado vão primeiramente visitar o canteiro da mega obra da indústria de celulose e conversar com representantes da empresa Suzano. Após haver reunião também com representantes do poder público municipal, serão ampliadas as parcerias entre o estado, prefeitura e Suzano para a infraestrutura urbana, depois que o prefeito da cidade, João Alfredo Daniese, do PSOL, disse em entrevista exclusiva à CBN Campo Grande que o município está à beira do caos, diante do aumento da população. Nos últimos meses, Ribas recebeu 7 mil novos moradores que foram trabalhar na mega obra e no mês que vem chegam outros 3 mil trabalhadores. O município, localizado a quase 100 quilômetros aqui de Campo Grande, tem uma população estimada pelo IBGE de 23 mil habitantes. O impacto socioeconômico gerado no município por esta obra foi previsto, segundo o governo, em um plano que prevê ações de mitigação, assinado por representantes da Suzano e dos governos estadual e municipal. O chefe da Casa Civil, o secretário Eduardo Rocha, disse em entrevista ao nosso jornalismo que, se for necessário, o plano de ação será reformulado, mas que a cidade terá todo o apoio do estado para garantir o desenvolvimento socioeconômico regional. Um bom dia para você, Ana! E aí E aí E aí